Música No decorrer das acumulações levadas a cabo no âmbito de mais um aniversário da Biblioteca Municipal de Tomar E a convite do município realizou-se nesta segunda-feira um workshop pelos alunos de restauração da Escola Profissional Tomar Curso de Hotelaria e Restauração, onde foram mostradas algumas técnicas de preparação de alimentos Nomeadamente de construções artísticas recorrendo a frutas e legumes Cristine Basílio, professora responsável pelo curso, falou à reportagem da ERTE desta atividade E do curso que é ministrado na Escola Profissional Tomar O nosso curso, a nossa escola, aposta no saber fazer E todas as aulas, estes alunos, são do segundo ano do curso de restauração Cozinha, pastelaria e restaurante bar E nós tentamos que eles saiam deste curso de três anos, nível 4 A saber fazer tudo um pouco Com as bases para entrarem no mundo do trabalho, de hotéis e restaurantes de primeira categoria Porque apostamos na excelência, no conhecimento em excelência E que saiam daqui da nossa escola técnicos de excelência Esta é uma das atividades que eles aprendem a fazer Trabalhar legumes e frutas a nível de peças, culturas com base em frutas e legumes E como nós, um dos temas é a alimentação racional e a alimentação saudável Achamos que os legumes e as frutas são dos alimentos que são mais necessários na nossa alimentação Achei que seria interessante alunos do nono ano assistirem a um workshop E participarem nestas atividades porque os meus alunos vão ensinar os colegas a fazerem algumas destas peças É um curso que de facto tem tido um grande interesse por parte dos jovens nos últimos anos É um curso que tem crescido, não é? Exatamente, e por parte das empresas também Porque nós temos uma grande procura por parte das empresas de restauração e hoteleiras Eu não tenho alunos suficientes para colocar no mundo do trabalho Porque a maior parte, agora por exemplo, saíram duas turmas finalistas do curso E quase todos ficaram a trabalhar nos locais de estágio, hotéis e restaurantes Fora de tomar Lisboa, Porto, Alentejo E não temos alunos suficientes para colocar no mundo do trabalho Porque os empresários cada vez mais apostam em técnicos especializados na área Quais são as grandes dificuldades de um curso como este? Que se apresentam aos jovens? Não é um caminho fácil aprender tudo isto? Ou é? Quer dizer, o mais importante é a motivação deles e é gostarem do que fazem Porque os meus alunos que vão mais longe a nível desta carreira São aqueles que realmente gostam disto e aqueles que realmente gostam da área vão longe Tem alunos que já são chefes de cozinha, chefes de sala, restaurantes e hotéis A dificuldade é nós tentarmos motivá-los os que estão menos motivados por vezes Porque os alunos às vezes vêm para nós, para a nossa escola, não têm hábitos de trabalho E nós tentamos incutir-se isso, os hábitos de trabalho e o aprender a fazer Porque o nosso curso é aprender a fazer É um curso fundamentalmente prático Apesar de ter a componente sociocultural e científica As disciplinas de português, francês, inglês, matemática, não é? Mas a grande carga letiva são as aulas práticas do curso Aqui aprende-se tudo, digamos assim, em termos desta área Cozinha tradicional portuguesa, cozinha internacional Aprender todos os métodos de serviço em restaurante, bar De primeira categoria, como eu já disse Porque restaurantes normais, nós colocamos a travessa Os empresários colocam a travessa da comida em cima da mesa E aí não há grande técnica a aprender, não é? Eu ensino-os a irem para um restaurante primeira Ou para um hotel e saberem servir o cliente Da melhor forma, saber acolhê-lo Saberem terem sempre um sorriso rasgado para trabalhar e o cliente Saberem vender, porque um técnico de restaurante tem que saber vender o produto Para além da qualidade da comida Que eles aprendem, que nós apostamos na qualidade da comida Dos nossos pratos, saberem pratar com criatividade Não é? Cada vez mais os olhos são os primeiros a comer E o cliente exige, é exigente, cada vez mais exigente Eu ensino-os a servirem também com requinte e profissionalismo nas empresas É nisso que apostamos, é o profissionalismo É alunos de excelência que saiam daqui ao final de três anos E saibam servir como deve ser, com qualidade E saber fazer, confeccionar com a maior das qualidades Embora haja um caminho pela frente, não é? Nós damos as bases Depois eles têm que fazer a sua própria carreira A partir daí, não é? Vamos terminar De facto, é um curso que tem caminho para andar Tem, de facto, abertura Precisam-se de novos elementos que queiram aprender esta área, não é? Cada vez mais este ano não tivemos vagas para todos os alunos Que procuraram o nosso curso Felizmente estamos com as nossas expectativas É mudarmos para as novas instalações O Colégio Nuna Alves Não é abrir um restaurante ao público E aí já vamos ter mais abertura Para receber mais alunos e abrir mais turmas O Colégio Nuna Alves